Pai de Santo, ei! Pai de Santo, ei! Este é o Festival de Inverno Ubuntu Brasil, realização do coletivo Ubuntu Brasileiro, uma ferramenta de visibilidade, representatividade e protagonismo de negros e indígenas no meio musical brasileiro, principalmente na ópera e na música de concerto. Nosso trabalho é comprometido com o fazer artístico, a educação e o combate às desigualdades, promovendo a diversidade e a luta antirracista. Humanidade para com os outros, que é como o termo Ubuntu expressa a consciência da relação entre o indivíduo e a comunidade. Inverno é tempo de Ubuntu e traz uma vitrine musical com jovens artistas pretos brasileiros que estão desenvolvendo carreira na música de concerto e na ópera com performances de perder o fôlego pela beleza e orgulho do nosso povo. Hoje, temos o prazer de receber Gustavo Ananias, clarinete, que tocará de Wolfgang Amadeus Mozart, concerto em La Maior, para clarinete e orquestra. Ubuntu. Inscreva-se, curta e compartilhe este vídeo. Ubuntu. Sou o que sou, graças ao que somos todos nós. O que sou, graças ao que somos todos nós. O que sou, graças ao que somos todos nós. O que sou, graças ao que somos todos nós. O que sou, graças ao que somos todos nós. O que sou, graças ao que somos todos nós. O que sou, graças ao que somos todos nós. O que sou, graças ao que somos todos nós. O que sou, graças ao que somos todos nós. O que sou, graças ao que somos todos nós. O que sou, graças ao que somos todos nós. O que sou, graças ao que somos todos nós. O que sou, graças ao que somos todos nós. O que sou, graças ao que somos todos nós. O que sou, graças ao que somos todos nós. O que sou, graças ao que somos todos nós. O que sou, graças ao que somos todos nós. O que sou, graças ao que somos todos nós. O que sou, graças ao que somos todos nós. O que sou, graças ao que somos todos nós. O que sou, graças ao que somos todos nós. O que sou, graças ao que somos todos nós. O que sou, graças ao que somos todos nós. O que sou, graças ao que somos todos nós.